Olá, como vai? Muito bom dia! 3 milhões e 900 mil candidatos se inscreveram para o Enem deste ano. Em Patos de Minas são quase 3.500 inscritos. Nós vamos mostrar para você as dicas de quem conseguiu pontuação máxima na redação e também os horários de chegada, provas e o que levar nos dias do exame. Você vai ver ainda hoje no 30 Minutos desta sexta-feira, dia 3 de novembro. Moradores do Distrito de Alagoas cobram manutenção do trecho sem asfalto. Estelionato sentimental. Vítima em Patos de Minas entrega 50 mil reais a criminoso. Previsão do tempo indica tempo chuvoso no final de semana e na região. Fãs de filme que faz a adaptação de jogo de terror, atrai milhares aos cinemas. Os detalhes e mais informações agora no 30 Minutos que já está no ar. Olha só, a gente começa o 30 Minutos de hoje te mostrando a reclamação de moradores de Alagoas. Eles temem ou melhor, eles pedem melhor manutenção da estrada. Confira só. A estrada que liga Patos de Minas ao Distrito de Alagoas foi alvo de reclamações de infraestrutura. Os primeiros 5 quilômetros foi realizado o trabalho de asfaltamento pela Prefeitura de Patos de Minas. A outra parte virou ponto de reclamação. A prefeitura entregou a parte dela lá, né? Como vocês devem ter passado lá, visto lá. Beleza, mas não fica por aí, né? Tem que fazer manutenção daquele trecho lá. O trecho nós dá acesso à paz, né? 5 quilômetros e pouco, né? Então não tem como passar naquilo lá. Nós estamos bem cobrando. Já cobrei desde lá, já tem 30 dias. A questão daquela estrada lá, que o pessoal está reclamando, não é só eu. Várias regiões estão reclamando que é pedaço lá. Car quebrando, buraco, punhado de trem. Aí tem que dar manutenção lá. Mesmo que fez o asfalto lá, mas tem que continuar dando manutenção na estrada até chegar a ração Patense. Porque a previsão deles começa o outro até em fevereiro. Mas, porém, nós precisamos da estrada, precisamos passar. Com a chegada da chuva, a poeira ameniza. Mas os buracos se tornam o principal problema neste momento. Tem buraco demais, que agora choveu e dá amenizada na poeira, né? Mas os buracos é o problema. Passou muito caminhão pesado lá com material para fazer o asfalto. Aí lá está, como diz, não tem jeito de passar. Eu mesmo quebrei dois eixos do carro, né? As rodas, tive que trocar os quatro pneus, desloquei outro pneu. Vou ter que trocar de novo por causa daquele trecho lá. Aí eu falei, Marquinhos, tem que dar manutenção nessa estrada. Nós vem cobrando isso dele direto. Falei, não, nós vai dar manutenção. Mas não dá manutenção. Aí é onde nós vai frisar de novo. Eu falei, enquanto nós estivermos à frente aí, nossa função é cobrar. Um problema que afeta a todos da comunidade com a falta de manutenção. Tem uns quebrando, né? Igual aqui na comunidade tem uns que fazem transporte dos pessoal para ir na cidade três vezes na semana. Não tem como rodar a semana inteira, porque quebra demais. Aí o pessoal cobra muito isso, é questão da estrada. O pessoal cobra mais estrada do que saúde, sendo sincero. O pedido é por mais atenção na manutenção da estrada. Pede aí para ele dar a manutenção daquela estrada, colocar a patroa lá, dar uma manutenção lá até que sair o outro asfalto. Como se diz, não é sendo chato, mas a obrigação dele é, como se diz, dar manutenção na estrada. Igual ele deu manutenção nas outras, então ele dá naquela lá também e deixa ela em condição de tráfego, né? Porque tem uns que corram ali, aluno, veículo de saúde. Então é muita coisa. Em nota, a prefeitura informou que a estrada está transitável e receberá manutenção nos locais que requerem intervenção assim que houver condições climáticas adequadas para o serviço. Agora a gente faz uma rápida pausa aqui no 30 e a seguir, estelionato sentimental, vítima em Pátios de Minas, entrega 50 mil reais a criminoso. Os detalhes eu te mostro já já, depois do intervalo. Não saia daí. Estamos de volta e agora eu tenho uma dica pra você. O que você tem feito pra cuidar da sua saúde? Pensou bem? Pois saiba que a Clínica e Laboratório Mais Exames tem tudo o que você precisa. Confira só. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo pra seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnóstico de patos e região, exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Seguindo com 30 minutos, agora 11h38, o estelionato sentimental, o golpe do amor, tem feito cada vez mais vítimas. Um criminoso que finge estar interessado em uma relação amorosa deixa muito mais do que um coração partido. O crime ocorre também com frequência em Pátios de Minas. Na semana passada, uma mulher perdeu 50 mil reais nesse golpe. Você já ouviu falar em estelionato sentimental? Não. 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 O estelionato sentimental também é conhecido como golpe do amor ou golpe do namoro. Uma pessoa enganada emocionalmente por alguém que finge estar interessado por ela. Porém, tudo não se passa de golpe e o que o criminoso quer mesmo é dinheiro. Ele acontece quando a vítima está vulnerável. Então, a vítima está tentando um namoro, está com vontade de ter um namoro, deseja se relacionar com alguém. E aí o criminoso já aproveita daquela situação, daquela vulnerabilidade e aplica o golpe. Como seria esse golpe? Dinheiro, empréstimo de dinheiro, compras de carros, compras de imóveis em nome, aproveitando da vítima, daquela fragilidade amorosa naquele momento. Por enquanto, ainda não existe uma lei para o estelionato sentimental. Mas o criminoso pode ser indiciado por outro crime. Hoje, no nosso Código Penal, ele não tem previsão legal. Tem até um projeto de lei de um deputado que vai colocá-lo como um crime. Porém, já tem entendimentos de juízes, que são entendimentos jurisprudenciais de delegados, que ele incorre sim no artigo 171 do nosso Código Penal. A criação e aprovação da lei para o crime de estelionato sentimental é uma necessidade urgente, como diz a entrevistada. É um golpe, né? Então, todo golpe tem que ter uma lei para acabar com isso, porque cada vez mais estão surgindo mais coisas na internet, que a gente não vai chegar ao ponto de não conseguir mais conversar no celular, de saber com quem você está conversando. Em Patos de Minas, na semana passada, uma mulher caiu no golpe. Ela entregou 50 mil reais ao criminoso. Vocês nem imaginam o tanto de caso que nós pegamos nesse sentido. Recentemente, nós pegamos aqui já, semana passada, onde uma mulher que gastou 50 mil reais acreditando que o amor da vida dela vinha dos Estados Unidos. O que foi o caso? Ele falou que era um combatente americano que ficou preso no consulado brasileiro e precisava de dinheiro para sair do consulado. E ela acreditando, ele mandando mensagens. Quando chegou o caso aqui, a gente foi verificar. A primeira coisa que eu verifiquei que achei estranho é como um combatente militar americano nem falar inglês não estava falando, estava falando português e um português muito raso. Então, infelizmente, as pessoas, pela fragilidade, se deixam cair num golpe tão frágil de constatar e de não deixar acontecer. O crime pode acontecer presencialmente, mas o uso da internet facilita ainda mais os atos criminosos. Por isso, o advogado alerta. Se pedir dinheiro, se começar a extorquir, se começar a falar que... Teve casos também que... Ah, não, aqui da delegacia, manda dinheiro. Não aceito isso. Então, quem ama não é só prevendo, não é só querendo dinheiro. Quem ama vai dar um amor verdadeiro e não um dinheiro. Então, a partir do momento que começa a entrar tipos de negócio, a pessoa já tem que ficar com cautela e ver se realmente é aquilo. Cuidado sempre, né? Até porque dinheiro não compra amor. Depois do intervalo, a gente fala da previsão do tempo e futebol. Pelo brasileirão Cruzeiro peca nas finalizações e São Paulo vence no Morumbi. Nós voltamos já já. Não saia daí. Mudando de assunto, a previsão do tempo indica tempo instável no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro neste fim de semana. Veja só os detalhes. Previsão do tempo. Para o primeiro final de semana de novembro, o IMET prevê céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. O tempo fica abafado e com temperaturas máximas com média de 30 graus. Hoje, em Patos de Minas, previsão de 30 graus e no sábado, 31 de máxima. Em Presidente Olegário e Varjão de Minas, no sábado, os termômetros variam de 18 a 32 graus. E em Vazante e Lagamar amanhã, mínima de 19 e máxima de 32. Depois do intervalo aqui no 30, a gente fala de Enem. Dicas de quem conseguiu pontuação máxima na redação. Dica de quem anota mil. Os horários de chegada, provas e o que levar nos dias do exame. E você confere também que fãs de filme que fez a adaptação de Jogo de Terror têm atraído milhares aos cinemas. 11h48. 3 milhões e 900 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2023. Em Patos de Minas, são quase 3.500 inscritos. As provas serão aplicadas neste final de semana. As primeiras, né? Porque, afinal de contas, o Enem ficou dividido em dois finais de semana. Por isso, é importante ficar atento ao horário e também o que levar no dia do exame. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mais de 3 milhões e 900 mil pessoas se inscreveram para o Enem 2023. 3,1% a mais que no ano passado. As mulheres são maioria, com 61,3% das inscrições, enquanto homens representam 38,7% do total. A maioria dos inscritos tem 17 anos. Em Minas Gerais, são 358.597 candidatos que realizarão o Enem em 188 municípios. Em Patos de Minas, são 3.413 inscritos. O Enem 2023 será realizado nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro, em todo o Brasil. No primeiro dia, são 90 questões distribuídas entre 45 questões de linguagens, sendo 5 de inglês ou espanhol, e 45 de ciências humanas, além da redação que vale mil pontos. No segundo dia, serão mais 90 questões, divididas em 45 de ciências da natureza e 45 questões de matemática. No dia 5 de novembro, as provas acontecem de 13h30 às 19h. Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham às 13h. No dia 12 de novembro, o horário de chegada é o mesmo. A diferença é que a prova termina meia hora antes, às 18h30. Nos dias das provas, o candidato deve levar documento de identificação original com foto, Além do documento válido, que pode ser físico ou digital, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Também é aconselhável levar cartão de confirmação de inscrição, onde está o local e sala de realização da prova. Declaração de comparecimento impressa, caso o candidato precise justificar sua presença no exame. E, se quiser, pode levar também lanche, devido ao horário extenso de prova. O gabarito será divulgado no dia 24 de novembro e o resultado das provas no dia 16 de janeiro de 2024. Vale te lembrar que, neste domingo, a partir das 7h da noite, nós, em parceria com a Rede Minas, iremos transmitir um resumo de tudo o que foi este primeiro dia de Enem em todo o estado de Minas Gerais, claro, com a parceria aqui com a NTV. Ainda sobre o Enem, a redação é um dos maiores temores dos candidatos. Nós conversamos com quem conseguiu a nota máxima e tem dicas para quem busca o desempenho. Apenas 19 dos mais de 2 milhões de candidatos conseguiram tirar nota mil na redação do Enem de 2022. Foi o caso de Júlia Couto. Ah, com certeza é uma honra, né? Um carinho da família, dos professores. É um sonho mesmo. A preparação é com bastante estudo para chegar no momento da prova e conseguir se sair bem. O principal da redação é você saber a estrutura e ter alguns repertórios que você vai construindo ao longo do ano, treinando, que aí você consegue se sair bem em qualquer que for o tema do ano. A ansiedade de saber o tema da redação acaba atrapalhando na realização da prova. É comum que caia eixos minoritários, eixos relacionados à saúde, à educação, a direitos humanos, à tecnologia. Então é a partir desse estudo mais genérico que o aluno consegue se preparar e reduzir a ansiedade na hora da prova. Uma dica importante para se chegar à nota máxima na redação é a observação do texto motivadores. O texto motivador está lá para direcionar o processo de escrita do aluno. Então, a partir do momento que ele lê o texto motivador, ele tem que identificar qual é o problema sobre o qual o INEP quer que ele escreva. E a partir dessa identificação, ele seleciona duas partes que vão constituir os argumentos do texto dele. E esses argumentos são construídos a partir das duas causas desse problema. E aí o aluno vai identificar repertórios externos como exemplos concretos e também fatos, quando eu digo exemplos concretos são os fatos que acontecem e que são noticiados pela mídia, mas também ele deve aproveitar todo o conhecimento adquirido ao longo da sua formação. Que conhecimento é esse? O que ele estuda em história, o que ele estuda em sociologia, principalmente essas matérias, mas também as artes, para escrever uma redação autoral, criativa e que o leve até o mil. E olha só, agora a gente vai te mostrar um sucesso de um filme que se tornou a melhor, a maior, melhor dizendo, bilheteria de terror do ano. O longa tem levado milhares de fãs ao cinema. O filme era aguardado com ansiedade, por isso se tornou um sucesso estrondoso. Veja só na reportagem de Emanuele Ferreira com imagens de Lázaro Ramírez. O filme é baseado na franquia de jogos de videogame, que é um sucesso entre os jovens de todo o mundo. Eu conheço os jogos, desde bastante tempo, desde quando lançou o primeiro lá atrás. Não que eu tive a oportunidade de jogar, mas eu estou aqui para ver o filme agora, muito mais atraído pela história mesmo, que apesar de não ter jogado os jogos, eu conheço bastante coisa. Mas vamos ver, né? Tem muita coisa diferente aí que a gente sabe que vai ter, mas estou ansioso para saber como é que vai ser. Grande parte da história se passa em uma pizzaria infantil, a Freddy Fazbear's Pizza, que encontra-se desativada há alguns anos. Passando por problemas financeiros, um jovem se candidata a uma vaga de segurança noturno no local, mas descobre que logo após o sol se pôr, um segredo obscuro é revelado. Os bonecos animatrônicos que tinham por função fazer a alegria das crianças ganham vida, transformando-se em perigosos assassinos. Expectativas altas, estou esperando um terrorzão aí e vamos ver o que vai acontecer. Não sei muito bem o que esperar, porque eu não sou muito de acompanhar a história. Nunca tive nem coragem de jogar os jogos, por isso mesmo que eu estou aqui na expectativa de tomar algum susto e ver o que acontece. O filme vem superando as expectativas de bilheteria em todo o mundo. E assim como o jogo, já arrecadou milhões em sua estreia. Os fãs que estão indo ao cinema para assistir, demonstram toda a animação de quem espera pela obra há mais de oito anos. Ah, eu imagino uma história bem emocionante assim, com várias cenas de ação, tals, tipo, pelo que eu entendi, não vai ser meio que uma história sobre relacionada junto com o jogo, sabe? Vai ser meio uma história à parte, mas relacionada ao jogo também. E você gosta de terror? Está aí com medo de assistir? Ah, a gente sempre espera, né, um terrorzinho, alguma coisa assim, mas espero sim um terrorzinho, uma cena mais impactante. Meu filho me chamou para vir, eu vim acompanhar ele, não sei de nada. Então o senhor não sabe ainda da história, vai se surpreender com os sustos? Ah, eu espero que sim, viu? Porque ele fez muita propaganda, tem uns quatro meses que ele está falando desse filme. O lançamento estrondoso comprovou que além dos fãs estarem apoiando o filme, o gênero horror continua mais vivo do que nunca. Ocupando a primeira posição de filme de terror mais visto do ano e a terceira maior estreia do gênero na história do cinema, a franquia ainda promete grandes surpresas. A classificação não é das maiores, né, 14 anos, muita gente foi pego de surpresa aí, mas eu acho que o filme está bem legal na questão de terror, né, então isso aí, vamos ver como é que está. O que eles querem? Querem que ela seja igual a eles. Abby! Para quem gosta de um filme de terror, tá dada a dica, então, não é, ator, que este filme tem se tornado um sucesso. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Mais informações no arroba NTV Patros de Minas. E, claro, você pode acompanhar a nossa transmissão, os nossos programas ao vivo por meio do YouTube, arroba NTV PDM. Muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra no meu Instagram, arroba o Matheus Borges. E também, à noite, às 19h, no NTV News, logo depois do Opinião Regional, que começa às 18h30. patosjá.com.br Você também fica por dentro de todas as notícias de Patos e Regi...